Olha que posição top, mais do que o Oscar goes to, a posição eterna, sabe por quê? Sabe que chassi é esse aí? Esse chassi é da caminhonete que ajudou a desenvolver o Brasil, isso mesmo, isso é uma Toyota Bandeirante, se você falar Bandeirante, esse pessoal grila. Vamos fazer uma restauração, mais uma, mais um início de restauração de Bandeirantes, restauração mecânica aqui na Águia, óbvio né? Eu não mostrei para vocês no começo, ela estava montada a mecânica aqui, chegou desse jeito os chassis para nós aqui ó, e olha aqui, olha o trem de força, tiramos, sabe aquela da oficina americana que tira o motor e o câmbio tudo junto? Foi o que a gente fez, tirou tudo junto ó, e tirou tudo junto. Câmbio e motor fora, olha aí, câmbio e motor, caixa de direção, amortecedores, uma ponta de eixo. Agora vamos arrancar as duas suspensões e vamos deixar só o chassi aqui, porque ele levava a pintar, soldar, reforçar, passar no jato de areia, enfim. E aqui a gente vai fazer a revisão mecânica dela. Gostou desse serviço aí? Os bandeiranteiros de plantão aí ó, aguardem, em breve mais uma restauração mecânica de bandeirante. Acompanhe todo esse serviço após a vinheta. Chassi está só a armação. Chassi da bandeirante. Você acredita que tem gente que vai pegar no meu pé porque eu falo bandeirantes? Mas é mais legal bandeirantes, não é? Mas tá bom. O certo é bandeirante, vamos falar certo. Essa é a carcaça dianteira, a traseira já foi, já está guardada ali ó. Esse aqui é o eixo dianteiro da bandeirante. Olha aí o tamanho do eixo dianteiro. Quando tá fora assim, fica, dá a impressão de que tá maior, né? Olha só. Agora vai fazer o que? De rezo, vamos andar pro jato de areia. Aí vai jatear, pintar, soldar. Recuperar. Tudo. Tudo e mais um pouco. Faltou tirar essa peça aqui ó. Falar pra tirar esse aqui é o... O pino da direção que segura o braço, o chifre de carneiro. Vem aqui ó, o chifre de carneiro vai aqui ó. Vou tirar fora que já tem logo isso tudo aí. Troca esse reparo, aqui dentro tem um reparo pra trocar. Fazer essas soldas novas no chassi, ó. Torta bandeirante e aguenta pancada, né? Vamos falar a verdade. Olha aí. Eu tirei aí a foto do Oscar Go Race 2 desse, desse, desse chassi aqui. O Henrique não vai entender, vai. Se eu for editar, vou ver se tem dois já. Se não, olha aí ó. Fica, fica o registro ó. O chassi desmontado já aí ó. Beleza, então é isso. Vamos fazer agora a revisão. Ó, vamos arrumar esse suporte. Eu tá meio empenado aqui, vou mostrar pro cliente. Isso aqui já é da cabine, né? Isso aqui segura a cabine aí. Vou falar pra ele lá lá, com o funileiro, pra ele já resolver deixar tudo corrigido isso aí. Olha o que é terra dentro do chassi. Espero que o cara tire essa terra aí de dentro, hein? Vamos. Vamos. Fazer a nossa parte agora, que é a parte mecânica desse chassi aí, ó. Dessa, dessa. É a parte mecânica. Diferenciais, freio, suspensão. Como foi feito naquele lá. Falando nisso, vocês acompanharam que aqui, naquele vídeo, instalando freio a disco, a gente tirou o eixo traseiro dessa aqui, né? Então, já estamos montando novamente, ó. O cliente trouxe outro. A gente já tá montando ele, olha aí. Aí vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar aquele chassi que vocês estão vendo ali agora, aquele lá, aquele chassi lá, da mesma maneira que nós deixamos esse aqui. Vocês acompanharam os vídeos aí, dessas bandeirantes, das duas, né? Tanto o serviço desse chassi aqui, como aquele instalando o kit de freio a disco na bandeirantes. Beleza? Esse aqui também já tá terminando ali. E aqui a gente vai fazer. E aqui tá o chassi da F1000 também. Não falei pra vocês, estamos mexendo, estamos... Já tá montando da F1000. Olha aí. Da F1000 também mexendo. Show de bola? Então é isso aí. Bicada no like! Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Levou para pintar Pintou o chassis E chegou de volta aqui o chassis Pintadinho, reformado Agora vamos fazer a parte mecânica Das peças Ou melhor, a parte mecânica da revisão Desmontar tudo, lavar Colocar de volta Olha a quantidade de lama Dentro desse Agora imagina você colocar um óleo novo Dentro desse diferencial sem lavar Imagina Não tem condições Não tem condições Não tem condições Mas vamos lá Protocolo Águia da Bandeirante E na Bandeirante, guerreiros Vocês viram O óleo que estava dentro do diferencial Aí a carcaça dianteira Está aquela aqui, prontinha Para voltar para a caminhonete já Isolou aqui Lavou tudo Pintou de preto Está vendo? As peças prontas Olha aqui O conjunto do munhão Prontinho aí Para voltar Cubo Tudo prontinho Show de bola, né guerreiro? Show de bola Olha como é que estava Como é que está da caminhonete As peças, está vendo aí no chão? E como é que a gente Deixa para montagem Este é o protocolo Águia Este é o protocolo Águia Vou resumir em uma palavra Nota 10 Aí guerreiro Qual tambor é mais bonito, hein? Da Bardal Ou da Repsol? Hã? Briga dos tambores Qual será o mais bonito, hein? Olha aí O chassi da Bandeirantes Estamos fazendo a montagem Olha o munhão Que beleza Olha isso aqui Munhão sendo montado Aqui no lugar Caixa de direção Diogão virando Meio que persista de Bandeirantes Diogão garra na orelha, meu filho Garra na orelha Não se entrega não, meu filho Não se entrega não Olha aí Vamos acertar O chassi da Bandeirantes aqui Guerreiros Que beleza, hein? Olha só Top Fazendo a montagem Do chassi Olha aí Essa carcaça aqui Foi lavada Agora será pintada Depois que ficar pronto Foi lavada certinho Aí depois ela fica Como aquela ali Dianteira Que vocês viram aqui Olha aí Show de bola? Tudo montado Com graxa azul Guerreiros Olha lá Tudo graxa azul Chique show, não é mesmo? Chique show Enquanto isso Na sala de justiça E na sala de justiça Guerreiros Olha aqui O eixo traseiro Dessa bandeirante Fazendo restauração Por que que fizeram isso aqui? Por que, Messias Fizeram isso aqui? Não dá pra entender não O que que fizeram isso Aí o que acontece? Fica aberto Fica entrando sujeira Aqui dentro Deve ser do cubo, né? Deve ser do cubo Com o freio Com o freio, né? Então, Guerreiro Então, vamos levar no torno Pra recuperar Essa flange aqui Recuperar Essa flange aqui Messias Se você tá aqui Quem tá fazendo barulho? Ah, quem está, hein? Quem? Quem Tô falando de copia Olha ele lá Parou, ó Filho de Dona Salete Olha lá ele, ó Filho de Dona Salete Olha só Então, Guerreiro Vamos levar no torno Pra recuperar Essa flange aqui, ó Recuperar essa flange aqui Vamos preencher de solda aqui, ó Em algum momento Quebrou a coroa, Guerreiros Dessa bandeirante Um dia Esse pedaço Eu vou não bater aqui Na carcaça Tá vendo ali? O defeito Olha lá Ixi Tem muita coisa Pra arrumar aqui, ó E ele tá vendo Esse buraco aqui Aqui é um É um furo Bem no centro Aqui Que vai o pino De centro do molejo Aqui tá pra lá E pra cá, ó E esse aqui Nem tem mais nada Olha aí Não Pode levar no torneiro Vamos levar no torneiro Mandar recuperar Essa caicaça aí Mandar lá Fazer uma geral nela Beleza, Guerreiros É isso aí Guerreiros Retomando o raciocínio Depois de algum tempo Sabe que motor é esse? Esse está de cabeça pra baixo Com a buchada aberta Assim Olha que só Coisa linda, hein? Fazendo a descarbonização Interna Motor 14V Da bandeirante Estamos fazendo Uma restauração Olha aí Motor tá bom Não precisa ser Ser feito Retificado Só passar por esse protocolo aí Trocar o jogo de junta Pintura Menino chinês Você tá fazendo aqui Mostra aqui Menino chinês O capricho Vem aqui Olha lá Olha o lixinho dele Ele tem um rasquetinho Tem um rasquetinho na mão Olha aqui Olha o rasquetinho dele Bota aqui Uma faquinha, gente Mostra lá o detalhe ali Vai lá Olha lá Que é isso Menino chinês Você quer quebrar essa faca Ainda da cozinha China Você trouxe Como é que é Aí, guerreiros Tá vendo aí E pintou esse motor Posso virar aqui, China? Pode Olha, guerreiros Vamos lá Mostrar pra vocês A parte de cima Olha aí Descarbonização Aqui tava tudo Não sei se sabe como é que fica Motor a diesel Tudo preto Não mostrei antes Que eu não tinha como mostrar antes Mas tô mostrando agora Toyota Original Óbvio Não tem outro jeito de ser Se bem que pode ser Cabeçote usado Nesse caso aqui É original Bloco original Toyota O famoso motor 14B Já foi pintado Tá aqui as peças Guerreiros Ó Descarbonizadas Parafusos Certo Engrenagem Olha aí Ó Coletor Esse aqui ó Esse aqui é o coletor Que Igual naquelas outras caminhonetes Que As com EGR Que top Sabe Aquelas que vem entupida Então esse aqui Seria aquela peça Olha lá Mas nesse caso Não tem EGR Não carboniza tanto Mas tava carbonizado Já foi limpo Aqui as engrenagens Do motor Certo Aqui ainda vão passar Pelo protocolo Águia ainda Mas aqui já foram passadas E tá aqui ele mesmo Ó O mestre O mago da transmissão Olha lá Olha que observação Minuciosa Que habilidade Ô guerreiros Vamos ver o seguinte Esse vídeo ficar Um pouco mais completo Eu não filmei antes Né Quando o motor tava Todo trunchado Olha essas fotos Que o Niche Tirou e me mandou aí Olha essas fotos aí Beleza Vou botar até um fundo Do musical Pra você olhar as fotos aí Show de bola Vai lá então As fotos antes Do motor ficar pronto assim Pronto não Está em serviço ainda Daqui a pouco a gente vê Antes e depois De pronto Beleza Confere aí o clipezinho E aí Música Música Guerreiros, e seguimos com a Restauração desta Toyota Bandeirante Eu não sei exatamente onde nós paramos Que essa aqui está há algum tempo aqui Freio Novo, pinças de freio Nova, olha aí Olha isso, setor de direção E aí Guerreiros, o seguinte Essa direção dela aqui Esses varões aqui Essas barras de direção Estavam todas Irregular Aqui estava tão absurdo Que tinha até um terminal de direção Ele adaptaram o terminal A gente foi e voltou para o original Como o cliente O cliente mandou Esse sistema de castanha aqui, está vendo? Tem duas castanhas aqui Prende no vaso prítimo E aqui tinha um terminal de direção Pensa numa complicação E colocaram o terminal de direção Esse varão que eles cortaram ele Para ficar menor E a gente foi pedir Nunca achava do tamanho Aí a sorte que aquela bandeirante Que instalou o freio Disco apareceu A gente mediu naquela Usamos aquela como gabarito Para a gente acertar Os tamanhos desses varões aqui Estavam todos irregulares Entendeu? Então, rapaz Deu trabalho Mas está aí E o cliente falou Não, eu quero o original Então, tá bom O motor vocês acabaram de acompanhar ali Está no comando dele mesmo Menino chinês Show de bola, né? Sistema de freio A disco Esse ano já vinha Mas duas pinças de freio nova Olha aí Duas pinças de freio nova Na bandeirante Beleza, guerreiros? Show de bola, né? E vou resumir com duas palavras Parabéns Então, guerreiros Olha aí O motor está pronto É, olha aí Todos os detalhinhos Olha, está aqui em cima Na máquina, olha É, olha aí É, olha aí O lendário motor 14B da Bandeirantes Devidamente revitalizado Repito, guerreiros Repito, guerreiros Esse motor não foi retificado Ele foi revitalizado Desmontamos Limpamos ele por dentro Por fora Trocamos o jogo de junta Total A gente forneceu o jogo de junta E olha aí Beleza No style, hein? Nota 10, guerreiros Nota 10 Descarbonizado Olha lá dentro, olha Descarbonizado Aqui em cima É um acelerador Que interessante, né? Você acelera Abre a borboleta Para passar mais ar E acelera A bomba injetora Olha só Olha o sistema funcionando Olha aí, ó Acelerou Olha lá Beleza, guerreiros? Então é isso aí, ó Serviço pronto aqui No motor da Bandeirantes Nota 10, né? Nota 10 Revitalização da Bandeirantes Na reta final, guerreiros Na verdade 90% pronta Olha aí Rolamento O cardan novo no lugar Os cardans O rodado Essa caminhonete já tem o quê? Acho que Está desde o ano passado conosco Tem seis meses aqui conosco Certo? E aí Alguns momentos do serviço dela A gente passou Semana passada Que encaixou o motor Tudo A caixa de transferência Eu não estava aqui Mas olha aí Olha só Caixa de transferência no lugar Cardan dianteiro Ali, ali, ali Aliás Cardan dianteiro Está ali Cardan traseiro Motor revitalizado Jogo de junta Trocado Bomba de vácuo Trocada Nova Bomba da água Na bomba d'água Eu não tenho certeza Foi trocado sim também Foi trocado Bomba d'água Nota dez, né? Nota dez, guerreiros Olha aí Agora vai levar lá Para montar a parte da cabine dela Essa direção aqui, guerreiros Deu um trabalho A gente montar essa direção Original Original O cliente queria original Chegou aqui Estava um terminal de direção Soldado aqui Cortaram essa barra de direção E a gente achou Que era original mais curta Enfim Mas agora está aí, ó Montada Restaurada, guerreiros Rodas No lugar Jumelo A gente colocou tudo novo, ó Mandou fazer um jumelo Show de bola, né? É isso, ó Trota bandeirante Guerreiros Trota bandeirante Está dando um monte Deixa eu ver mais um vídeo de bandeira Que vai sair ali, ó Fazer mais um vídeo de bandeira Que vai sair aqui Já é outro cliente E eles E essa caminhonete aqui, ó Olha só o munhão dela Quebrado, ó Está vendo a folga ali, ó Olha a folga no munhão Vai, Desi Olha só Está quebrado o munhão aqui em cima Mas essa caminhonete tem o vídeo dela Certo? Então Deixa ela aí Que vai pro vídeo dela Só pra vocês verem Que é duas bandeirantes Fazendo Revisão Brutal Por que, guerreiros? Vocês estão percebendo? As bandeirantes Está ficando rara Estão rariando as bandeirantes boas Então Quem tem Está arrumando a sua Porque a bandeirante Hoje está na faixa De 120 mil reais Então Se você tem um Que é o caso Que ele já tem Aquela ali Ele gasta ali 80 mil naquela ali E vai pra ele Entendeu? Vai gastar ali uns 8 É uns 70 mil Uns 50 pau Ele vai gastar ali Com pintura Com tudo Pneus Carroceria nova Tudo Beleza, guerreiros? Que a bandeirantes Até Uns Mais de 50 mil Vai ser gasto assim Tranquilamente Tranquilamente Então você vê Tem essa aqui que está pronta Está na reta final já É de um cliente Aquela é de outro cliente Vai começar E assim A bandeirantes Vamos mexendo nelas aí Beleza? Vamos lá então Muito bem, guerreiros Depois de uma longa estadia Aqui conosco O chassi Dessa bandeirantes Está pronto Ele ficou aqui Há algum tempo, né? Nesse box aqui E agora Vai ser levado Guerrilhas Olha lá Olha aí Tem dia que a noite é assim, né? Um caminhonete chegando Outra saindo Outra indo Outra voltando Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Vamos levar ela Para montagem agora A partir de cabine Essas coisas todas aí Beleza, guerreiros? Todos os serviços que vocês acompanharam Está pronta aí a caminhonete 15 de freio nova MG freios Olha lá Sensacional, né? Sensacional, guerreiro Está esse aí Tirou dali E vamos levar embora Está pronto Ai, guerreiros Fazendo o instamento Do chassi da bandeirantes Olha ele Olha lá Fazendo o carregamento Do chassi aqui Isso aí, guerreiros Carregado Beleza, guerreiros? Desta maneira Nós encerramos o vídeo Desse chassi De maneira épica Eu acho que ele entrou assim, né? Ele entrou Insado E está sendo insado Não foi isso? Muito bem Gostou do serviço aí? Então dá like no vídeo Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Le abraçou